No semiárido maranhense, a resistência da vegetação para sobreviver ao sol escaldante, calor, mas também muita água. Uma lagoa bem no coração da Caatinga, um oásis para as espécies em busca de alimento. E a liga do sertanejo para anjer o gado e manter tradições milenares nas veredas do sertão. Uma floresta nordestina, sertaneja, resistente, calor de deserto, brasileiro. A Caatinga é o único bioma brasileiro, não existe em nenhum outro lugar do planeta. É nativa do nordeste e do extremo norte de Minas Gerais. A goza da Caatinga enche as manhãs no oeste do Maranhão. A gralha cancã escolheu os galhos mais altos para fazer o nível. Gravetos trançados com delicadeza e cuidado. A gralha cancã é a sentinela da Caatinga. Nada escapa ao olhar atento desse pássaro. O canto forte é um alerta no mundo das árvores. O cancã não resiste a unecta das flores de rabal de macarros. O cancã maior. Amém.